O filme Ferrugem acompanha as consequências do vazamento de um vídeo íntimo de uma adolescente num grupo de WhatsApp. Por que o interesse nesse tema? É um tema, infelizmente, bastante contemporâneo e que tem se tornado cada vez mais popular. Discutir as diferenças que existem entre o mundo virtual e o mundo real e as consequências do que acontece em um dos mundos no outro é algo pertinente e é algo sobre o qual eu venho me preocupando bastante também, porque sou pai de um menino que agora está chegando à adolescência, de uma menina que em breve chegará à adolescência, e aí achei que falar sobre isso era... que esse era o momento certo para falar sobre isso. Cara, como é que você vai parar no grupo Tati? O Nando tinha esse vídeo com ele? Eu não sei. A Tati, vivida por uma jovem atriz chamada Tiffany Dopp, que é uma garota de 16 anos, cheia de vitalidade, muito tranquila, e que está, nesse momento, começando um namoro novo com um garoto, quando é surpreendida com essa história, com esse vídeo dela que começa a circular no grupo da escola. E aí a gente vai acompanhar as consequências disso na vida dessa menina, o lixamento virtual e real ao qual essa menina é submetida. Quem mais participa do seu elenco? O filme, na verdade, ele é um filme que tem dois protagonistas. Tem a Tati, que é uma das protagonistas do filme, e tem um garoto, que é vivido pelo Giovanni de Lorenzi, que faz o papel do Renê, que é o segundo protagonista do filme. Tem o elenco adulto do filme, que é formado pelo Henrique Dias, tem a Clarissa Kiste, e aí o resto do elenco é formado, basicamente, por jovens adolescentes lá do Paraná. E aí, guria? Beleza? O filme é um drama familiar, mas há também pitadas de suspense, porque existe uma questão acerca de quem provocou o vazamento do vídeo. Nem todo mundo sabe, mas esse comportamento é tipificado na lei. É crime também, quando você vaza conteúdo íntimo de uma pessoa na internet e expõe a intimidade dessa pessoa, é crime. E quando faz isso com uma adolescente, isso é um crime muito maior. Então há, de certo modo, uma investigação em jogo aí que está na história, mas que não é o eixo central. Há uma certa confusão entre o público e o privado, entre o íntimo e o que pode ser publicizado. E eu fui professor de adolescente durante um tempo, professor de história, e via o quanto isso gerava nos jovens adolescentes um frisson e um desejo de estar, de ser visto, de estar nas redes sociais, mas também um certo medo de como eles seriam vistos, de como eles seriam representados nas redes sociais. Porque, no fim das contas, as redes sociais são um grande painel, uma grande vitrine onde você tenta vender a melhor imagem de si. Só que quando acontece o vazamento de algo íntimo que você não esperava que fosse publicizado, você acaba sendo captado num momento que talvez não seja o ideal para estar nas redes sociais. Produzido pela Grafo Audiovisual, em parceria com a Globo Filmes e o Canal Brasil, Ferrugem foi fotografado pelo português Rui Poças e tem a direção de arte assinada por Tiago Marques. O Ali Muritiba já participou de Sundance com o seu primeiro longa-metragem, Para Minha Amada Morta, e retorna agora com um filme novo. Como é que está a sua expectativa para essa nova edição do festival? Eu acho que Sundance é o lugar perfeito para a estreia de um filme como Ferrugem. Acho que o filme tem a cara do festival. É um filme que trata de questões jovens, mas que também tem uma linguagem bastante ousada e inovadora. Está participando da competição dos filmes internacionais e acho que também tem tudo a ver estar lá nessa sessão, onde já passaram filmes muito importantes brasileiros. Então, as minhas expectativas são maravilhosas. E estar em Sundance também, que é um festival que acontece em um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, que é o estado de Utah, onde 90% da população é mórmon, vai ser incrível também, porque acho que testar este filme com esta audiência vai ser muito rico para mim. Isso aí, boa sorte. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.